E no vídeo de hoje vamos de mais comprinhas Sala Online. Quer conferir? Continua assistindo e let's go! Hello! Eu sou Ney Maralim e é um prazer ter você aqui no canal. E no vídeo de hoje vamos abrir juntos mais uma caixa de comprinhas Sala Online. Tem produtos que acabaram, então eu resolvi comprar mais, comprar produtos diferentes também pra testar aqui junto com vocês. Tem um certo produto que eu uso muito, meu filhote, meu esposo, então resolvi até comprar maior que logo logo vocês vão ver. Tem lançamento que eu estava curiosa pra testar, então fica até o final desse vídeo pra conferir. Não são muitas coisas, mas esses lançamentos e tem um produto com fórmula nova que eu fiquei curiosa pra testar também. Então eu vou pegar a caixa aqui e já vou começar a compartilhar com vocês. Mas é muito importante se você é novo ou nova por aqui e caiu de paraquedas nesse canal. Quer acompanhar os conteúdos desses produtos que eu citar aqui. É muito importante você se inscrever, ativar o sininho clicando em todas pra você não perder os próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta que eu mostre pra vocês as comprinhas, os produtos que vão vir aqui no canal em vídeo. Deixa o seu gostei que é muito importante que assim eu vou compartilhando as outras compras com vocês. A caixa já está aqui em mãos. Então vamos começar com o que eu falei pra vocês que eu comprei até a maior, que foi a gelatina super definição. A minha queridinha que eu gosto muito de usar no meu cabelo, meu filho usa, meu esposo usa. Então vai dar pra dividir pra nós três. Contém um quilo de produto. Se caso você não conheça essa gelatina, tem vídeo aqui no canal de várias formas. Tem outras também nessa online. Logo eu vou trazer um conteúdo pra vocês sobre gelatinas que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então ó, tá aqui gelatina super definição de um quilo. E o próximo produto, mais uma gelatina, só que agora é a hashtag Tô de Cachinho. Tô comprando bastante produto agora pro meu filhote. Já tem bastante, mas eu gosto de comprar pra deixar de reserva, pra ativar os cachinhos dele. Gelatina molinhas fixadas, dermatologicamente testado e por alergênico. É indicado para cabelos tipo 2, tipo 3, tipo 4, ondulados, fecheados e crespos. E contém 550 gramas. Mas é claro que eu vou trazer pra vocês aqui no canal, testando no meu cabelo. Se caso você tem filha, filho, neta, bisneta, sobrinha, que tem um cabelo parecido com o meu, você vai poder ver como que é o resultado usando essa gelatina, tá? Já tem aqui no canal a SOS Kids, que foi um sucesso, foi maravilhosa. Se caso você ainda não assistiu, vou deixar na descrição pra vocês. E o próximo produto eu comprei 2, que é o novo lançamento. SOS Cacho Shebe, 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 ó. Esse daqui. Ele promete força nutritiva para cabelos quebradiços e secos. É um creme de pentear, não sei se eu falei pra vocês. Ele promete também ultra-desembaraço, brilho extremo, controle de frizz. É indicado para cabelos tipo 3, tipo 4, de 300ml. Além do Shebe, Shebe, não sei como que se fala, contém também manteiga de karité. Depois eu vou ver a pronúncia certa desse produto. Então, comprei 2. E o último produto, não menos importante, que eu tô curiosa pra testar, que tá com fórmula nova. Na hora que eu vi no site, já quis. Ainda mais o preço que estava. E veio novamente também, ó, mais uma propaganda da Littier. Salon Line, Salon Line. Estou ficando lotada de planfeitos, porque além de ser amigues, eu sou uma consumidora nata. Adoro. Vem mais uma amostra, ó. Agora veio hidratante facial noite pro idade. Firmador e redução de sinais. E o produto que mudou de fórmula é o gel definidor revitalizador de cachos de azeite de oliva. Ó. Agora é essa a embalagem. E também mudou a sua formulação. SOS Cachos, azeite de oliva, nutrição extraordinária. Nova fórmula. Ideal para o Day After. Geodefinidor revitalizador de cachos para cabelos ressecados e com frizz. Ele promete extra definição, remodelação e reidratação. Para cabelo tipo 2, tipo 3, tipo 4, contém 550 gramas. Além do azeite de oliva, ele contém também o óleo de argã. Tem um vídeo aqui no canal com a fórmula antiga. O dia que eu for fazer a resenha, teste pra vocês, eu vou ver a diferença e falo no vídeo, tá? Porque eu não lembro que tem muito tempo que eu gravei esse vídeo. Aqui atrás tem as informações de uso e sobre os ativos. E falando nisso, esse gel definidor estava com um preço tão maravilhoso, quase 12 reais. Então eu peguei dois. Estava muito baratinho. Pensa. E esse produto aqui é maravilhoso. Deixa o cabelo muito bonito, muito definido, brilhoso. Eu lembro que eu usei bastante esse produto. Usei até acabar com o digitário. Então esses produtos da vez. Espero que vocês tenham gostado. Desses produtos aqui é claro que eu vou testar primeiro o gel revitalizador. Que eu estou curiosa pra testar amanhã mesmo. Hoje eu vou fazer uma rotina no meu cabelo. Já vou testar tudo e gravar pra vocês, tá bom? Então fiquem ligados que eu tenho certeza que esse vídeo vai ser babado. E como eu disse, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, clicando em todas. Pra você não perder os próximos vídeos. Vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo conteúdo. Tchau!